Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar e dar algumas dicas e falar um pouco sobre alimentação natural para cães. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E eu mostrei um pouco, fazendo aí o processo da alimentação natural para a Lili. Eu uso o método cru sem ossos, tem vários que você pode estar fazendo para o seu pet. Mas eu preferi, eu optei por essa alternativa para a Lili. Ela já está uma cachorra idosa, ela já tem aí 12 aninhos de idade. Então assim, conforme o animal vai ficando mais velhinho, é uma tendência que ele queira alimentos um pouco mais fáceis e apetitosos. Então pode ser que daqui um tempo ela vá começar a rejeitar essa alimentação crua e vá querer aí partir por uma alimentação cozida, né? Mas enquanto isso não acontece, fica mais fácil de estar fazendo a alimentação do que ter que cozinhar tudo. Então eu vou deixar passando para vocês aí um pouquinho de como foi o processo de preparar a alimentação aqui em casa. E aqui está as batatas doces, que vai ser o carboidrato que eu vou usar essa vez. Eu deixei com a casca. Eu fiz como se fosse para a gente, tirei as manchinhas pretas e tudo mais. Aí eu coloquei aqui na água, né, para cozinhar com o açafrão. Aí ela fica dessa forma. Aí depois é só dar uma amassada e aí mistura tudo junto para colocar aí na comida. E aqui tem um bacião enorme de legumes. Pouco mais de 10 quilos tem aqui. Aí faz volume, né, porque eu piquei em tamanhos grandes. E tem uns legumes mais leves. Tem berinjela e giló aqui para baixo. Eles dão uma certa oxidada por causa do ar, mas ficam bons. Aí é só deixar de molho, mas eu acabo não deixando, porque não tem problema. Então, berinjela, giló, pepino, chuchu, abobrinha. Cadê a abobrinha? Está aqui, ó. E tomate. Esses vão ser os legumes que eu vou usar dessa vez. E eu vou colocar aqui salsinha também e hortelã, que estão congelados. Então, eu vou colocar para triturar tudo junto e depois mistura todos esses legumes aqui de uma vez. O processador que eu vou usar é esse daqui, da Philips Valita. Esse daqui é de 600 watts de potência Power Shop. Ele é muito bom, muito bom mesmo. O problema dele é que é pequeno pela quantidade que a gente faz. Capacidade máxima, 1 litro e 300 ml. Mas ele é maravilhoso para triturar. Então, assim, demora bastante tempo para fazer o processo de trituração. Porque tem as carnes também. Não é só aquele tanto de legumes. E ignorem o fogão sujo, tá, gente? Eu fiz almoço e cozinhei a batata, espirrou. Então, assim, ó, caiu aqui fazer a comida da Lilia, assim, que funciona aqui em casa. A gente suja tudo que dá para imaginar. Então, as batatas estão prontas. Já dei umas amassadas, umas que estão aí para baixo. Por isso que não está aparentando ter tanto. Tem em um outro pote também. E eu vou tampar aqui e esperar esfriar. E aí, eles esfriam certinho no tempo que está aí triturando as carnes e os legumes, né? Então, eu acabo não pondo na geladeira porque dá tranquilamente o tempo. Sobrou aqui um pouquinho de caldinho da batata doce, né? Com açafrão, que eu vou dar para a Lili beber. Não tem problema, dá para beber esse líquido. Aqui a outra batata que eu coloquei o filme, né? E que não ia dar para tampar, usar a tampa aqui desse pote. E ela está aqui, já está quase fria mesmo. Esse daqui é o vaporzinho que criou a hora que eu tampei. Mas está tudo certo. E esse peixe é a sardinha. Sem as vísceras e espalmada. Aí ela vem assim, os filézinhos. O Vitor tirou as barbatanas dela ali. Não tem problema comer, né? Mas a gente fica meio com cisma. Então, e fica assim, ó, o peixinho. Bem trituradinho. E aqui está o fígado. Esse daqui é fígado de galinha. O fígado de boi é melhor, porém a gente andou tendo problemas com o de boi. Mas o de galinha, ele serve também da mesma forma. Tem que ter um fígado no meio. Então, aqui já está no processador para bater. E o fígado triturado, ele fica assim, gente. Ele fica na consistência aqui de um extrato de tomate, acho que eu posso falar. Ele fica muito, muito, muito cremoso. E um líquido com algumas coisinhas pastosas no meio. E aqui, gente, é o frango triturado. Esse frango, para fazer para a gente, dá para fazer hambúrguer, almôndega. Para fazer um monte de coisa, nuggets. Ele fica bem moidinho, um patezinho assim, mais grossinho. E para nós, colocando temperinho e tudo mais, fica uma delícia. Aí para cachorro, né, não acrescenta tempero nenhum. E aqui está os legumes triturados. Trituramos o tanto que dá. E fica bem pequenininho. Está parecendo uma carne moída temperada aqui para vocês, né? E aí no bacião, colocamos um pouco de cada item, né, de acordo com a sua quantidade. Vou acrescentar o óleo de coco. Aí é só misturar e separar nas porções, né, com a grama certinho, para dar diariamente para ela. Então, mostrei aí para vocês um pouco de como é o preparo da alimentação natural da Lili aqui em casa. É um dia que fica extremamente cansativo, né? Cada época a gente faz uma quantidade de comida para durar aí um tanto de meses, né? Atualmente, eu estou fazendo 250 gramas para ela, para durar aí por cinco meses. Então, vale a pena um tempo perdido, porque vai ficar um longo período sem me preocupar com isso. Há uns anos atrás, começamos com a alimentação natural por conta da outra cachorra que tínhamos. Ela acabou falecendo de problema cardiorrespiratório e ela tinha problema de dermatite no estômago. Então, assim, conversando com a veterinária, além de com a nutricionista, começamos a alimentação com a nutricionista. Porém, o custo com a nutricionista começou a ficar muito caro, gente. Começou a ficar caro e estava fora do nosso orçamento. E como a gente percebeu que estava melhorando os problemas da cachorra, eu encontrei na internet, fazendo pesquisas e tudo mais, eu comecei a revirar o Google atrás de coisas de alimentação natural para cães que vocês não fazem ideia, né? Do tanto que eu pesquisei na época. E eu encontrei o curso do cachorro verde, que até tem aqui a postilhinha, ó. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês. E se vocês tiverem curiosidade de ver preço, está fazendo e tudo mais, ela dá instruções tanto para quem está com uma condição financeira boa, quanto para quem não está com a condição financeira boa, né? Que era o nosso caso na época. Então, ela dá alternativas mais baratas, alternativas mais caras. Por exemplo, a alimentação natural, que eu dou para a Lili, é a crua sem ossos. Então, assim, ela precisa ter uma certa suplementação, porque ela não consegue ingerir ao longo do dia dela todas as vitaminas, nutrientes e tudo mais que precisa. E dentro da suplementação, ela dá duas opções no curso. Ou você compra pronto, né? Que ela recomenda bastante o Food Dog, que é uma das mais completas, assim, que tem no mercado e uma das mais limpas, sem conservante, sem ingredientes cancerígenos e tudo mais. E se você não tem condição de comprar, porque ela é cara, mas assim, ela dura muito tempo, né? Eu comprei agora, foi a primeira vez que eu peguei, ó, do tempo que eu faço, eu faço desde 2019, desde 2019, alimentação natural com elas, né? Com a Lili agora, né? Porque a Runa acabou falecendo, mas só agora que eu consegui comprar o Food Dog, né? Então, eu vi lá que ele vai durar aí uma média de cinco meses, seis meses, mais ou menos, por conta do peso da Lili. A Lili é uma cachorra mestiça, de Fox Paulistinha, com pincher. Então, se você não tem como comprar o Food Dog, ela dá a opção de manipulado. Então, eu achei isso super legal. Você faz os cálculos, tudo certinho, né? E tal. E alimentação natural tem vários tipos. Então, por exemplo, pra Lili eu dou a crua sem ossos, mas tem a crua com ossos, tem a alimentação cozida e é específico para cães saudáveis. Então, antes de tudo, façam um teste no bichinho de vocês, pra ver se você não tá com problema no fígado, no rim, sabe? Só depois aí você parte pra alimentação. Você tem que fazer a troca aos pouquinhos, você não vai parar de um dia pro outro de dar a ração e já tacar comida nele, porque não vai dar certo. Vai dar diarreia, pode dar vários problemas. Então, vai aos poucos, é gradualmente, né? Gradativamente, com o passar do tempo, você vai tirando a ração e introduzindo a alimentação natural. E umas dicas que eu vou deixar aqui pra vocês também. Então, quando vocês forem fazer e forem manusear a carne, higienize a bancada, a pia ou a mesa que vocês forem tá preparando a alimentação, com álcool 70. E as carnes, você tira o tanto que você vai triturar, tritura e já põe na geladeira, já vai fazendo isso daí. E a cada troca, né, cada porção que você for fazer, higienize a bancada novamente pra evitar aí contaminação. No curso, ensina tudo certinho, os detalhes, tempo pra deixar alimento congelado, pra não dar vermes, bactérias, nem nada. Então, é um curso muito completo, gente. Eu gostei demais do curso. Alimentos quentes que precisar cozinhar, como é o caso dos carboidratos, dessa vez eu usei batata, mas eu já usei várias vezes aí também arroz integral. Eu gosto de ir dando uma variada. A batata doce, ela dá menos volume, só que a quantidade é a mesma, né? A quantidade de grama, carboidrato é o mesmo. Tá? Então, assim, eu prefiro dar batata doce, porque eu acho que tem um pouco mais de fibra, um pouco mais de nutrientes, né, do que seria um arroz, né? Então, fica a critério, realmente. Mas, assim, não manuseie esses itens, estão no quente, espere esfriar. Pra fazer a mistura e tudo mais, igual eu mostrei aí do bacião, espera tá tudo frio pra vocês pegar e misturar. Todas as categorias você tem que dar. Então, tem que dar o carboidrato, a proteína, e aí você não pode também deixar faltar o fígado, que é essencial. O fígado tem os seus substitutos. O verde, né, no caso eu uso couve, couve manteiga. E os legumes, né, os legumes têm que ser triturados, não tem como, não precisa necessariamente ser cozido, pode ser cru, mas você tem que triturar, porque o corpo do pet, ele não processa os alimentos em pedaços, ele processa, tá no picado, né? E não foi feito exatamente assim, vamos pôr, né, pra processar legumes, frutas e tudo mais, só que eles precisam desses nutrientes que tem nesses itens, né? Então, por isso que a gente dá mastigado pro pet, que é pro pet poder fazer aí toda a absorção no corpo. Tanto é que se vocês repararem nas fezes, normalmente vai sair vários inteiros. e o bom da alimentação natural é que você vai dando, aumentando, diminuindo a quantidade conforme a necessidade. E você pode fazer aí pra um, dois, três meses que não tem problema, né, deixando congelado tudo certinho. Eu gosto de tirar, na hora de descongelar e dar pra Lili, eu gosto de tirar, por exemplo, um dia antes, eu tiro aí um pacotinho. Às vezes eu tiro dois ou três, quando tá mais friozinho eu acabo tirando três pacotinhos por vez, que aí dá tempo, né, do outro descongelar mais naturalmente, sem estragar, sem perder nutrientes, nada. E pra oferecer, você pode dividir a quantidade em duas vezes no dia, três vezes no dia. Eu acho que mais do que três não precisa necessariamente, mas realmente vai de pet pra pet, porque cada um tem a sua necessidade. A Lili, ela se adaptou super bem a comer duas vezes no dia, então ela come no almoço e depois na janta. Eu costumo colocar em forminha de gelo, pra fazer o enriquecimento ambiental, né, que nada mais é que vai fazer aí o cachorro usar o cérebro, né, e comer também mais devagar, evitando assim engasgos. Eu costumo elevar a tigelinha dela, tanto de água quanto a de comida, que aí fica na posição, em alinhamento com a coluna, e aí não dá problemas também na coluna, então eu costumo fazer assim. Petiscos. A Lili é uma cachorra que tem 12 anos de idade, e ela é bem banguelinha, então assim, eu evito demais dar petiscos duro pra ela. O máximo que eu dou de petisco é fruta, ou bomba de colágeno, que já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, e então eu evito. Então ela fica muitas vezes, né, só com a alimentação natural no almoço e no jantar. Por que da alimentação natural? Gente, alimentação natural é limpa, é sem corante, é sem conservante, é equilibrada, né, de acordo com as necessidades do seu pet. Então, por exemplo, a Lili, ela tem problemas dermatológicos, que ela começou a apresentar depois com o tempo. Então, por exemplo, cenoura, eu já percebi que eu não posso dar pra ela, que ela amplia a alergia dela. Então, eu já tirei a cenoura. Se fosse uma ração, teria uma grande dificuldade, porque muitas rações vêm com cenoura no meio. E a ração, a vantagem dela, é que ela já vem tudo pronta, né? Então, assim, tá com coisas boas e coisas ruins no meio. Tem muitas marcas de ração que são boas, que são naturais, sem conservante, sem corante. Então, assim, elas são muito mais caras, e se você for colocar na ponta do lápis, gente, muitas vezes sai muito mais cara do que fazer uma alimentação aí pra dois, três meses. Então, vale a pena, né, você pôr na ponta do lápis, realmente ver aí o que você quer. O que você pode estar pagando também. A alimentação natural, ela vai fazer com que o pet viva por muito mais tempo, aumenta a expectativa de vida, evita muito doenças, muito mesmo. A Lili só vai em veterinário pra limpeza dos dentes, porque como a dela é a 100 ossos, então não tem a raspagem que a alimentação faz, né, que o osso faz. A ração faz essa raspagem na hora que tá comendo, mas a dela é crua sem nada, né. Então, assim, eu preciso ter mais cuidado com os dentes dela. E por ela ser banguela também, eu fico com receio de dar petiscos mais durinho pra ela, né, porque já aconteceu já dela engasgar, eu tenho que socar o dedo na goela dela e tirar o petisco que ela engasgou. Então, assim, eu evito muito dar. Se eu dou, eu pico tão pequenininho o negócio, o petisco, que nem vai fazer efeito nenhum, né, mas, enfim, então você tem que realmente conversar com o veterinário e ver a melhor solução. Tem opções, como eu falei, mais caras e mais baratas, porque a mais barata é você fazendo em casa, alimentação, e eu recomendo o curso, gente, o que amplia e te dá tantas dicas, eu tenho isso aqui de apostilas do curso que eu imprimi, né, então, assim, é muita informação que você até se perde, né, então, se vocês forem fazer, anotem, se vocês não quiserem imprimir, anotem, né, é uma dica muito importante e muito válida, porque é muita informação, muita coisa mesmo. E tem alguns vídeos aqui no canal da alimentação natural, é uma que eu gravei há muitos anos atrás, gente, acho que foi bem no comecinho, então, vou deixar o link aqui também. Dentro das suplementações, tem o vídeo do pó de nin, né, atualmente eu não estou dando pó de nin para a Lili, mas por trocas que eu acabei fazendo aí, conversando com a veterinária, a gente resolveu fazer algumas trocas, né, então, por isso que eu não estou dando atualmente, mas não tem problema nenhum, pó de nin é 100% natural e tudo mais. E realmente, junto um pouquinho aí a questão do bolso, né, porque o outro lado bom da alimentação natural é o que a gente vai fazer também conforme as nossas necessidades e dificuldades financeiras, né, então a gente consegue adaptar. Assim como é a nossa alimentação também, que a gente vai adaptando com o tempo, né, vai acrescentando coisas mais saudáveis, às vezes a gente vai para as porcarias mesmo, né, e tal, então dá para fazer alimentações aí natural muito boa para o seu pet com pouco dinheiro, né, então isso que é o que importa e eles adoram, gente, adoram demais, eles amam demais. E acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês, acho que o vídeo ficou até meio grandinho, né, e, mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, né, que eu vou estar respondendo vocês o que eu souber, né, porque eu não sou formada nisso, né, eu não sou expert, realmente as informações que eu trago é de coisa que eu pesquiso, né, que eu pesquiso ainda até hoje, é do que eu aprendi no curso, converso com o veterinário de vocês, né, leve para ver o que ele acha e tudo mais, aqui nas cidades veterinárias estão começando a aderir isso daí é recente, né, não tem tanto tempo assim, então está começando agora a aderir esse tipo de alimentação. E é isso então, né, eu vou encerrar o vídeo por aqui, qualquer coisa eu deixo aqui abaixo nos comentários. Um grande beijo, tchau! Tchau!